Aí, de manjo na orange, de manjo na pão, vou traver não tá galera, tá na corosidade, vai lá, vou tudo. Desuí, Eduardo, de termo, desnivion, levi, golaço, puta, faltou força, mano. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Então, vou salvar galera. E assim...